Neste vídeo, eu vou te apresentar um roteiro muito interessante em Salinas. Passeio de lancha pelo rio Sampaio. Mostro a praia da Corvina. E também a praia do Atalaia, pra onde todo mundo vai. Tem passeio de quadriciclo pelas dunas. Além da praia do Espardate. E no final, eu mostro a nova orla do Maçarico. Eu sou Emmanuel Júlio e esse é o canal Turismo Aqui. Eu sugiro que você se inscreva nesse canal. Que aperte no sininho pra receber as nossas notificações. Eu lembro, o canal nasceu na Amazônia. Comece esse vídeo recomendando vocês a conhecer o Farol. Uma estrutura de 39 metros que, no passado, servia de sinalizador para as grandes embarcações. Perto do Farol, a Igreja Matriz é um lugar a ser visitado por resguardar o vínculo do povo local ligado à praticagem e que mantinham com a Igreja Católica uma forte relação. Especialmente no início de tudo com os jesuítas. Como dica, dê uma olhada na praia da Corvina. Pela parte da manhã, um passeio de lancha pode ser uma boa pedida. E nesse passeio aqui, a gente tem a oportunidade de passar aqui por debaixo da ponte sobre o rio Sampaio. É o que indica a placa lá em cima. Até gravamos aqui pro outro vídeo aqui sobre Sardinópolis. E mostrando aqui o quanto esse lugar é diversificado de atrativos, né? Essa passagem aqui por debaixo da ponte representa muito no passeio porque a gente tem uma visão geral daquilo que é mais tradicional aqui, as margens do rio. Nós tivemos aqui ontem, né? O Rancho da Lua. E aqui os pescadores ficam aqui embaixo e tal, com aquelas habitações muito tradicionais de beira de rio, representando aquilo que era típico aqui anos atrás, quando esse lugar era apenas uma comunidade, entre tantas outras no Nordeste do Pará, as margens de rio, imagens de igarapés e coisa do tipo. Eu posso dizer que aqui é uma praia deserta. E, aliás, aqui não tem nem nome dessa praia, não foi falado sobre isso. Porque aqui os kits ficam ao sabor da maré, que no momento sobe, depois desce. E, normalmente, isso aqui está submerso, né? Mas, por exemplo, no horário que nós estamos vindo, tem essa praia aqui, que eu diria sem nome, mas que ela é muito bonita e ela faz parte desse roteiro apresentado aqui nos passeios saindo do Atalaia. O que é muito bacana, porque dá ao turista uma possibilidade de curtir algo além daquilo que é tradicional em salinas. A Praia do Atalaia é o lugar que você não vai deixar de conhecer. Pois todos em programações em salinas incluem essa praia, que é conhecida, além do visual espetacular, pelo fluxo de carros. É um detalhe interessante isso. E, claro, a gente não pode ficar de fora. A gente aproveitou também para fazer um passeio, para conhecer um pouco mais e olhar as coisas bem de perto. Faz parte do circuito passear de carro pelas areias dessa praia, conhecidíssima no turismo da Amazônia. O Atalaia é sol servindo de convite ao deleite. Na hora do almoço, fomos ao Biruta Charme, que é um espaço inaugurado recentemente e que faz sucesso pela estrutura e pela qualidade da comida que é servida. Aproveito para dar duas dicas de onde ficar em salinas. A pousada Casa Branca é muito recomendada e está localizada entre o centro e a Praia do Atalaia. É um espaço com piscina, bar, e que possibilita ao turista ter atividade enquanto curte o lugar. Tem boas acomodações, permitindo conforto e boas razões para relaxar. A outra dica é a pousada Fazendinha, localizada na chegada à cidade. Ou seja, fácil acesso, estacionamento, apartamentos com TV e frigobar, além de Wi-Fi. Tem também piscina para adulto e infantil. Um lugar bem aconchegante. Olha só, muito bacana esse lugar, viu? Dá para recomendar, você vai gostar com certeza. Pela parte da tarde, dá para encaixar um passeio de quadriciclo pelas dunas. Vídeo com o exame de milles de montagas. Um passeio bem aconselhado É pegar um barco e ir Até a praia do Espardades Essa caminhada aqui já vale Já vale Muita coisa, porque É atividade, né Sair de um ponto pra outro caminhando Nessa areia aqui, eu posso dizer Que vale muito a pena É claro que cansa, né, a gente vai ficando meio que ofegante E tal Mas curtindo esse cenário que é Espetacular Né, Marlon? Sim, com certeza Espetacular Especialmente agora a hora do pó do sol, né Sim, olha só Olha que coisa Na ponta lá do Espardades A gente vai ver o pó do sol É um momento romântico Muito tranquilo, pra relaxar Tira todo o estresse do dia a dia, né Nesse cenário maravilhoso da natureza Que nos ofereceu, né Sim Essa areia rígida também Sim, gostoso aqui, viu Essa caminhada já vale, viu Olha só Olha aí, olha as Guaraj Olha só, olha só essa revoada aqui Olha só, olha só essa revoada aqui Uma vez em Salinas Vai sobrar tempo para visitar a nova orla do Massarico Onde existe a primeira praia a fazer sucesso no lugar É verdade Aqui foi o lugar onde despontou Salinas Para o estado E era muito fácil chegar aqui A cidade girava em torno dessa praia praticamente Isso é um dado bem interessante O espaço foi totalmente revitalizado Permitindo às pessoas atividades durante todo o dia Caminhada, praça de alimentação E ambiente propício à circulação de pessoas A céu aberto deu à orla uma nova dinâmica Se tornando na atualidade o local a ser visitado Olha, isso é interessante E é verdade mesmo O lugar está muito bonito Portanto, Salinas reunindo motivos para você Agendar uma visita